Por que eu me sinto tão mal se ela tava querendo me matar? Essa é a Mominog Legs? AAAAAAHHHHH! Que nojo! Ela parece tão pequenininha e ela pode crescer a qualquer momento e me matar! Eu acho que ela tá com fome! O que eu deveria dar de comer para Mominog Legs?